Venha, venha, comprado em milha deia, venha, venha, comprado em milha deia Só não promove você bem, mas melhor nem soltando Se não tem, já tem a comprado em milha deia Só não promove você a manhã ó o amor você tem visada, suea e desoa e jamin ve no ac 이번 dia linda em milha deia dá lugar me sei tô da barata e moocan existe vão a toyota Venha, venha, comprar em milha deira Só na promove você tem as melhores ofertas Venha, venha, comprar em milha deira Venha, venha, comprar em milha deira Só na promove você tem as melhores ofertas Venha, venha, já venha, comprar em milha deira Só em que você encontra Para o que eu já Queremos também uma raiz pé Por apenas 12 mil Tem mais e há de claro que tudo que você pode imaginar É tudo revisado com garantia É pra trabalhar Venha, venha, comprar em milha deira Venha, venha, comprar em milha deira Só na promove você tem as melhores ofertas Venha, 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 comprar em milha deira Só na promove você tem as melhores máquinas As melhores ofertas Tudo revisado com garantia E é isso, compromisso de Andrinho Tremiato Tudo que você vier aqui Você vai fechar Senão eu canto uma música pra você, amigo E te espero aqui Venha logo E aí E aí E aí